Let's Play Gamers! Bem-vindos, eu sou o Leandro, o Uncle Hank, e no vídeo de hoje de The Witcher 3 Wild Hunt, nós temos aqui o nosso queridão e folgado, Geralt de Rivia. Tá curtindo uma prainha, sossegado, pá, e nós vamos diretamente pra missão fazendo um favor para uma amiga. Que foi aquele favorzinho que a Keira pediu logo após nós termos limpado toda a ilha Tarrafa. Então, vamos colocar de volta aqui, a gente acabou a nossa folga, né, colocar de volta a roupa, isso. E se a gente pegar uma coisinha, mas não tem jeito. Então eu já fiquei aqui mais ou menos próximo, eu tinha marcado aquela marcação em verde ali, é a casa da Keira. Então, eu tava matando os bichos aqui, juntando os índices que eu tava precisando, e o nosso objetivo é aqui. Opa! Os afogadores ali. Ouro de urso, é sempre bem lindo. Um afogador ali. Rodas largas e pesadas. Afogadores de uma bruxa. Estou conversando aqui, vocês não estão vendo? Falta de educação, hein? Vamos usar esse aqui. Vem cá, afogador. É uma bruxa. Para mim, vocês, a gente tá com uma bela de uma defesa, acho que não tem nem porquê ficar utilizando os outros sinais. Sai daí, corvo, vai comer minha... Não, sai daí, sai daí. Tá louco? Deixa eu pilhar primeiro, o resto é de vocês. O que que acontece? Vamos ver. É, balança, caixão. Balança, você dá um tapa no esqueleto e vai se esconder. Então, vamos continuar nossa missão. O que a gente tava fazendo? Então, a gente tinha que... Encontre os ingredientes. Beleza. Vamos seguindo aqui. Balança? Não, não balança. Bem, gamers. Eu andei vendendo muita coisa, então... É... Eu vou ter que voltar a fazer aquela pilhagenzinha básica nossa, né? Já que a queira destruiu todo o nosso dinheiro que eu tive que comprar. Eu tive que comprar os... Então, eu tive que comprar aquelas runas, né? Os pergaminhos de runa. Tá, 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 tá. Itens de criação. Uma atualização rápida aqui, ó. Por exemplo, esses aqui, ó. A pedra de runa de... Dasbog, superior. Eu comprei a Devana, superior também. Comprei a Morana, superior. É Morana mesmo? Isso, ó. E a Zória, superior. Tá, que são... Eu acredito que são as mais importantes. Eu não sei ainda. Como eu disse, eu ainda tô aprendendo a jogar. Tem algumas coisas. Eu tô pegando prática ainda. O jogo é bem longo, então nós vamos ter bastante tempo pra saber se vamos precisar das outras ou não. Por enquanto, eu só tenho essa daqui. Que é a que congela. Essa daqui envenena. Essa daqui sangramento. E a outra incineração. Certo? São 5%. Eu já vou... Só que eu também não achei lugar pra fazer. Então, vamos continuar nossa missão aqui. Uma atualização rápida só pra gente não ficar... Não ficar muito perdido. De repente, aparece muita coisa de uma vez só. E eu esqueço de mostrar pra vocês. Eu acabo esquecendo depois. Se eu não mostrar agora, eu acabo esquecendo de qualquer jeito. Então, vamos seguindo. Aqui, tá... Nossa! Tá indo longe, hein? Quem é você que está aí? É... Mercador viajando por Velen sozinho. De jeito nenhum, isso ia acabar bem. Muito bem. Então, vamos pilhar aqui uma garrafa vazia. O que mais? Um tinto seco de Zubarram. Costa do Sul. Notas de... Cassis e cítrico. Ah, que dor no coração. É, pelo visto, era uma ótima bebida, né? Mas... O Gerald não vai querer saber de bebida tão cedo. Restos, cortes de carne, catubletas. Imagino que feitiço precisa disso. Quando eu disse que o Gerald não precisa de bebida, eu vou explicar o porquê. Quer dizer, eu vou explicar não. Vou mostrar. Tá aí, ó. Tem bebida pra muito... Deixa eu aproveitar pra dar uma organizada nisso aqui. Vamos colocar primeiro por preço. Depois, agora, a gente organiza por tipo. Pronto. Ah, por quê? Criar aqui de Rivana. Essa aqui também não é igual. Não. Ó. Cerveja preta, né? Cerveja preta. Essas aqui são iguais. Então, como vocês podem ver, tem muita bebida aí pra... Pra fazer festa. Opa. Aqui. Filhar. O apagote ainda está intacto, mas não sinto nada mágico. Imagino como o Keira vai explicar esse aqui. Nossa, que feiura. Já sabemos quem é que matou. Quem é que é que... Humano. De uma artéria. Não pode estar longe. Não teria sobrevivido. Ah, vamos procurar o resto do corpo. Não sei se... Precisa levar... Ah, tá ali. Se escondeu e esperou por ajuda. Que nunca veio. Essa é a Velen que conhecemos. Volker. Acertamos em cheio, velho amigo. Não só vendemos todo o nosso estoque, como vendemos por três vezes o nosso custo. Nossos clientes querem tudo. Vinhos de Belcler. Tudo desde... Até colheitas mais antigas. Brancas, tintas, rosê. É só falar. Carne de Cateaublepac. Carne em conserva. Pimenta, canela, cravos. Estou falando, velho amigo. Tudo. Só tem um porém. Precisamos levar as coisas para Velen. Levar as coisas para Velen. Para uma vila chamada Centro Bosque. Eu sei. Sei. É perigoso. Com a guerra e tudo mais. Mas pense no dinheiro. Já conseguimos um passe. Que te deixa atravessar o pontar. É só um pulo. E você estará lá. Vai dar tudo certo. Klaus, PS. Vamos dividir 50 a 50. E esse aqui foi o mapa que eu achei. Não. Opa. Bem, era para ter o... Cadê? Era para ter um... Não, não tem. Vamos embora. Carpeado, cadê você? Era para ter um passe para o pontar. Aqui. Teve uma missão que eu fiz. Eu não gravei ela. Que foi uma missão simples. Que era... Era um contrato, mas... Ele pedia para a gente... Ele pedia para a gente verificar... Que a... Bandido. Desce. Não, não vou não. Porque eu já andei tomando com esses cavalos aí. Os bichos são terríveis. Tem mais? Ué? Ah, está aqui. Então, como eu estava dizendo... Então, era para fazer uma missão que estava assumindo... As tropas estavam sendo atacadas, entre outras coisas. E nós... E eu fui lá verificar. E eram os elfos. E eles... Eu não quis caçar treta com os elfos. E acabei... Perdendo... Tanto a recompensa... Como o passe para o pontar. E entre outras coisas. Então... Eu não sei se isso vai fazer falta ou não. Mas... Digamos que foi a escolha que eu fiz. Pronto, já chegamos aqui no nosso objetivo. É, pelo visto, vai ser um vídeo curto. Ah, sempre... Não podemos esquecer toda vez que a gente... Tá bom? Não tem nenhum. Ah... Vamos lá. Falar com a queira. E aí, minha querida? Cadê você? Linda, maravilhosa. Eu trouxe os seus pedidos. Está aqui. Opa, passei de bruxo para o entregador de encomendas, cara. O que é isso? Que livro doido é esse? Aqui o que você pediu? Consegui aquelas substâncias que você queria. Esplêntido. Finalmente posso começar meus estudos dos padrões de racinagem arbóreo duplos. Mas primeiro eu vou... Preparar uma caneca de quentão? Viu que a carroça estava carregando? Carnes requintadas, vinhos caros, temperos de Zerricânia. Nem uma pitada de magia. Se importa em me contar o que está tramando? Eu prefiro te mostrar. Mas deves esperar um pouco. Vamos esperar. Me considere intrigado. Tudo bem. Eu espero. Então show pra fora. Vai vestir algo mais confortável? Mais tarde. Não vamos nos precipitar. Bem, vá pra fora. Foste paciente. Obrigada. Está quase pronto. Se eu quisesse ver ratos brancos, era só ficar bêbado. Repare que eu disse quase. Agora não interrompa. O terceiro rato, o que aconteceu com ele? Aquele feitiço tem uma chance de sucesso de 66 pontos, 66%. Eu sempre uso um a mais do que preciso, só pra garantir. Então pra onde? Keira, vai me explicar o que está acontecendo aqui? Conhece o conto de fadas da Cinderela? Aham. A história real em que é baseado também. Um zeuglu surgiu na lagoa de um palácio e devorou a princesa cendrilha inteira. Deixou pra trás um sapatinho, então... Eu te imploro, nem mais uma palavra sobre zeuglu. Agora de volta ao conto de fadas. Eu gostaria de escapar desses pântanos fantasmagóricos por uma noite mágica. Eu não preciso de uma fada madrinha. Eu mesma vou lançar os feitiços. Mas eu preciso de um príncipe. E pelo visto, és o único candidato decente em todo o verbo. Ah, eu acho que vai dar... Então, que tal um passeio a cavalo à luz da lua e um jantar? Então... Eu tô achando que isso vai dar treta. Vamos lá. Sua tentador. Tão tentador que eu acho que não posso recusar. Antes de irmos, há mais uma coisa. Vai transformar uma abóbora em uma carruagem? Não. Vou transformar nossos trapos em algo mais glamouroso. Não faça a cara feia. Será só uma ilusão. Não vai doer nada. E pela manhã, tudo irá voltar ao normal. Então... Eu tô com a impressão que ela vai roubar nossos itens. Vai, vamos lá, vai. Por que não? Melhor aproveitar tudo, então. Então, segure firme. Que vela glam. Então, o que achas? Decote muito modesto? Está perfeito. Eu poderia ter mudado a cor do teu cabelo também. Eu sempre preferi ônus de cabelo escuro. Oh, bem. Numa tempestade, qualquer cor do serve. Bem, lavamos nós. O jantar nos aguarda. O último a chegar, lava-louça. Como assim? Anda! É só seguir ela? Corra quanto queira. Vamos lá. Não. Não, você vai. Vai pra lá? Opa, Cinderela. Ou você vai tomar um baita tombo. O mais rápido que puder. Tente me pegar. Ou assim, tente me pegar. Estou na tua frente, filho. Eu preferi o carpeado. É isso, missão? Vamos ficar postando corrida com a mulher? Não é justo. Eu ouvi, vizinho. Vai pra frente, fianta. Aqui tá rolando uma treta aqui. Pra onde que é? Pra onde que é? Reto, reto, reto. Vamos lá, vamos lá. Faz a curva aqui, faz a curva aqui. Isso, garoto. Boa. Vamos perder, não. Vamos perder, não. Não, 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 não. Ganhei, ganhei. Parabéns. Tu serias um excelente joque. Leve. Você precisará dela. Só que não para isso. Bem, sim. Mas aí eu não teria te convidado pra cá. Agora entendeu por que eu precisava daquelas substâncias? Ah, valeu a pena o esforço? Poderia ter me contado. Agora eu não sei, hein? Isso aqui vai... Ai, eu tô até vendo na edição. Vou ter que tampar muita coisa. Bife com canela e cravo. Galo assado com calota. Valeu a pena. Devo servir o vinho branco ou... Tinto seco. Mas deixe ele respirar um pouco primeiro. Ora, ora. Nunca pensei em ti, como um perito em vinhos. Acha que bruxos chupam a medula de ossos de afogadores e limpam eles com água de puças? Mais ou menos. Nossa. Bem, já conversamos o suficiente com os estômagos vazios. Vamos comer. Deve ter custado uma pequena fortuna. Tem certeza que não precisa que eu pague uma parte? Por favor, eu posso. Sabes, uma dúzia de ovos aqui, um galo ou um ganso ali. Além disso, minhas finanças estão para melhorar. Como assim? Estamos comemorando... Ah, então a gente está comemorando alguma coisa. Certo. Estou curioso. Estamos celebrando alguma coisa? Sim. O retorno aos vivos. Mas não é isso que eu queria discutir. Obrigada mais uma vez, Geralt, pela sua ajuda com a torre. Foste fabuloso. Não foi a primeira maldição que eu desfiz. Mas é entre as mais difíceis, correto? O que aconteceu naquela ilha? Ora, eu me arrepio só de pensar. E o laboratório? Eu sinceramente espero que tenhas queimado tudo. As gaiolas, os corpos, os papéis. Mas ela não teve lá. Espera aí. Não destruí a oficina? Se é o que estava perguntando. Por que te importa? E achei que vim até aqui para fazer a... Essa terceira opção, que legal. Mas eu não destruí. Vamos ver aqui. Não destruí aquela oficina, se é o que você está perguntando. Não vi motivo para isso. Se as descobertas de Alexander caírem nas mãos erradas. Porém, a Ilha Tarrafa tem uma reputação terrível. Ninguém ousa ir lá. Talvez não haja nada com o que se preocupar. Ah, me desculpe. Um assunto tão sombrio para se falar. Eu simplesmente não devia. Não durante nosso jantar romântico. Romântico? Achei que tínhamos vindo como amigos. Amigos. Com benefícios. Opa! Então... E agora o que eu faço gamers? O que eu faço gamers? Eu fiquei sabendo que dá para fazer algumas escolhas românticas no jogo. Então... Eu não sei. Eu não sei o que eu faço. O que eu faço? Rola um pega. Não estou afim. Me desculpe se estou a outra pessoa. Não. Ah, vamos deixar ele se divertir, vai. Vale a pena. Seu conto de fadas? Suas regras? Sério? Então feche os olhos e conte até 10. E a edição vai me zoar tudo. 1, 2, 3, 4... Está bem, já é o suficiente. A mulher sumiu. Ah, foi engan... Quer ver que a gente foi enganado? Queira. Quer brincar de esconde-esconde? Por que não? Opa! Não, não é para você apelhar agora. A gente está no... Quer ver que essa... A mulher enganou a gente. Essa mulher vai enganar a gente. Eu achando que ia dar... Ia fazer alguma coisa. Opa! Me encontraste. Parabéns. Recebo um prêmio? Não tenho nada comigo. Mas vou pensar em alguma coisa. Vixe! Nossa! Isso vai me zoar do... Nossa! Sabe como eles chamam aquela constelação em Zerricânia? Dragão qualquer coisa, aposto. Não. Ela tem um nome diferente. Um pouco indecente, na verdade. Chega mais perto e eu vou sussurrar no seu ouvido. E que vem a ver. Ah, sem ver... Quer ver que ela roubou a gente? Fomos roubados. Só pode. Não. Nossa, as coisas estão ali. Queira? Onde? Me botou para dormir com o feitiço. Significa que ela está tramando alguma coisa. Eu estou falando que essa mulher vai apontar. Ilha da Rafa. A torre. Completamos a missão. Não, vamos resolver essa treta. Nós estamos com 20 minutinhos de vídeo. Não, vamos continuar. Vamos ver onde vai dar isso aqui. Nós estamos sem os nossos itens. Ah, está tudo aqui. Mas pelo menos não fomos roubados. Bora, bora. Quando chegar lá, eu volto. Bem, gamers. Chegamos aqui, né? Ah, que... Desculpa. Uma luz. Último andar da torre. Vamos ter que subir lá em cima? Então, encontrou o que estava procurando? Sim. Obrigada por perguntar. Como está se sentindo? Dormiu bem? O que você quer com esses papéis? Ora, eu pretendo usá-los para continuar o trabalho importante que a morte trágica de um homem interrompeu. Alexander estava estudando a Praga Catriona. Vou usar as anotações dele para produzir remédios. Talvez uma cura. Ou pelo menos uma vacina. Uhum. Intenções puramente humanitárias, sim? Não, puramente egoístas. Os poderosos pagariam muito bem por um remédio desses. Pode imaginar quanto? Radovide, por exemplo. Ora, ele pode até considerar esquecer as minhas associações passadas com a Estada. A Radovide não está interessada em medicamentos. A Radovide nunca esquecerá nada. Acho que não está interessada em medicamentos. Vamos escolher aqui. A Radovide não esquece nada. E ele não perdoa nada. Especialmente quando se trata de feiticeiras. Ele vai abrir uma exceção para mim. Vai ter que abrir. Tenho algo que ele quer. Ora, por favor. Você não acredita nisso? Bem, você acredita que a Jennifer vai deixar de tratar você como um cachorro algum dia e não está me vendo rir? Eu vou falar com Radovide e contar a ele desta pesquisa, quer goste disso ou não. Ah, é suicídio isso. Vamos lá. Isso é suicídio, Keira. Você vai terminar em uma fogueira, queimada para elevar a moral das massas e entretê-las. Cala a boca um instante e olha para mim. Está vendo isto? Percebejos, Gerald. Malditos percebejos. Eu, Keira Mertes, conselheira de Folteste e membro da Estada das Feiticeiras, tenho percebejos. Pense o que quiser, mas eu não vou ficar neste maldito pântano mais um dia, nem mais um. Vou atravessar o Ponta, e isso quer dizer que os homens do Radovide vão me encontrar mais cedo ou mais tarde. Não está entendendo? Eu não tenho escolha. Terei que negociar. Ela está esperando que eu tenha a pena de você. Não, vou mandar ela para Kaer Morhen. Tem outra opção. Vá para Kaer Morhen. Acha que eu vou estar segura lá? Desde que você não irrite Lambert, sim. Emir, Radovide, nenhum deles poderá te alcançar. Temos pouco em termos de luxo por lá, mas temos lençóis limpos. É um longo caminho, bem além da linha divisória. Mas se eu for pela floresta até chegar nas montanhas Kestrel, devo passar despercebida. Que seja, então. Parece que é difícil eu dizer não para você, bonitão. Você claramente tem noção do que as mulheres querem, como elas pensam. Antes de ir às anotações, eu fico com elas. Ah, não. O que eu faço, gamers? O duro que... Vai, vou mandar ela, vai. Então, vejo você em Kaer Morhen. As camas não têm percevejos. Não muitos. Já estou ansiosa para chegar lá. Até mais ver, Geralt. Ai, que dança foi essa? Eu estou com a impressão que eu zuei meu jogo. Amizade colorida. Eu vejo aqui o título. Eu achei que saía para vocês, mas não saiu. Infelizmente, eu não sei como mostrar o título. Eu ainda vou aprender. Estou aprendendo como este no videogame. Acabou de aparecer um título ali. Amizade colorida. Eu espero não ter zoado a nossa história. Porque eu sei que dá para ficar com alguém. Não sei se... Se eu me engano, até acabar sozinho. Pelo que eu escutei no 99 vidas. Então... No começo, ele disse que teria uma mulher em Kaer Morhen. Agora a gente não sabe quem que é. Eu acabei de mandar a Keira para lá. Eu queria dispensar a Yennefer. Eu queria ficar com a atriz. Ai, eu acho que eu fiz caquinha. Eu podia ter matado ela. Podia ter matado ela. Sim, dá para matar ela. Eu tomei spoiler. O Rafael falou que matou ela. Então, eu não sei exatamente... Como isso vai influenciar a nossa história. Espero que não muito. Espero que não também na minha decisão final. Mas... Só saberemos quando chegar lá. Certo, gamers? Está aí a nossa missão. Eu nem lembro mais o nome agora. Favor para uma amiga. Junto com ela, nós já fizemos essa segunda parte do aprendiz. E fazer tudo no vídeo só. Para poder ficar mais rápido. Certo, gamers? Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para estar recebendo as notificações dos novos vídeos. Deixe seu like aí embaixo. Isso ajuda bastante. Estou curtindo para caramba fazer essa série. Espero que vocês estejam curtindo também. De repente eu estou meio perdido assim. Eu sei que eu me perco de vez em quando quando eu estou falando. Mas... É normal. Estou começando agora. Espero que vocês entendam isso. E espero que vocês gostem do vídeo. Certo, gamers? Nos vemos no próximo vídeo. The The Witcher 3. Wild Hunt. E... Game Over.